e algo também que eu tenho para dizer que Brasil fora a criminalidade que é muito alta lá e fora a corrupção Olha sinceramente Brasil é um país muito top de conhecer se isso fosse bem reduzido no Brasil Sinceramente Brasil deve ser tipo um Estados Unidos tá vendo porque que estraga praticamente no Brasil é a governação eu não sei se já tá melhorar né porque tem novo presidente talvez já esteja melhorar e a mais algo que eu vejo que estraga o Brasil a governação e também a E aí eu como é que é meus Crazes eu sou Emílio Esquente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na casa muito obrigado pessoal muito obrigado para você que tá aí do outro lado muito obrigado para você que sempre assiste o canal para você que deixa o like principalmente para você que compartilha todos os vídeos aqui no canal porque vocês que compartilham trazem sempre pessoas novas no canal e se inscreve e deixam também like e compartilha novamente muito obrigado hoje pessoal no vídeo de hoje vou falar de algo muito importante um tema boa interessante ou seja vou dar a minha opinião o que que eu como angolano sim eu sou angolano eu não sou brasileiro nem sou português então vou dar a minha opinião o que que eu como angolano acho sobre o Brasil eu já fiz os vídeos aqui o que que os angolanos acham sobre o Brasil e Portugal o vídeo teve um impacto é positivo tem portugueses e brasileiros que concordaram com alguns angolanos e tem outros que falaram não ele só tá falando aqui na tarde para falar de mulheres não sei que é por aí fora mas tempo é o que a mídia lhe transmite basicamente o que eles vejam tá vendo aí não tem o que inventar coisa e muitos inscritos também me fizeram algumas perguntas me deixaram algumas perguntas aí nos comentários me perguntam sempre o que que você acha sobre falar sobre o Brasil também então tipo achei necessário dar a minha própria opinião deixa já o teu like porque a minha opinião vai estar muito top olha eu sei que vai estar muito top deixa já o teu like não sai daí e vamos nessa olha sinceramente tenho que admitir tenho que admitir mesmo não é praticamente um sonho né mas é um desejo enorme que eu tenho de conhecer o Brasil mesmo de dezembro quando eu era criança eu sempre quis conhecer o Brasil eu acho que sou vendo as novelas estou vendo assim pela internet não é o suficiente eu quero mesmo estar lá eu quero conhecer São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte só assim na televisão não dá tá vendo tipo se eu ir nas favelas podem me assaltar né também num país não tem só pontos positivos tem também pontos negativos então Brasil tem criminalidade tem Angola tem criminalidade tem Portugal tem Estados Unidos também tem então não tem como não é por causa dos bandeiros não é por causa da criminalidade que vão deixar de visitar um país porque tem muitas coisas boas porque o país não tem só pontos negativos também tem pontos positivos tal como alguns brasileiros aqui nos comentários que deixavam diziam tipo não só pensavam que África só tem leões só tem tudo selva mata na verdade quando descobriu que tem também boas coisas tem coisas boas não é só pobreza tem também coisas positivas lhes despertou um certo desejo de conhecer Angola então esse desejo que eu também tenho de conhecer o Brasil eu sou um tipo de pessoa que eu não vou muito pelas coisas negativas vou mais pelas positivas até porque tem um ditado o tempo só se pensa sempre no negativo as coisas que você fazer vai dar sempre negativo tem sempre a tendência de dar negativo e se você pensa sempre positivo quer dizer que tu já treina tua mente para ter soluções positivas então as coisas que você vai fazer vai ter um impacto positivo vai ter soluções positivas ou seja vai ter bons resultados pois é verdade nos angolamos aqui assistimos jornais da Record que apresenta muita mas muita criminalidade do Brasil sobre tráfico roubo assalto por aí fora se nós assistimos muito isso mas eu tenho um tipo de pessoa que não me limito eu entro na internet e vejo youtubers brasileiros fazendo vlogs tudo de boa na verdade tem criminalidade tem mas também tem muita coisa boa porque a pessoa que só se foca nisso tá vendo o que vê na televisão se limita a lei e o Brasil tem um poder de crime não não quero nunca não posso conhecer o Brasil e lá vão me matar e algo que eu tenho que admito é que o Brasil é um país desenvolvido sinceramente o Brasil tenho que admitir isso também é mais desenvolvido que Angola em caso de ensino caso de tecnologia em caso de economia em caso de indústria o Brasil é mais desenvolvido que Angola Angola tá se desenvolvendo né mas o Brasil tá ainda mais desenvolvido que Angola até porque tem muitos ambulantes que vão estudar no Brasil e isso é muito bom né Tipo Angola tá seguir o espaço de Brasil espaço expositivo né não no escreve mas nas boas coisas e não é algo muito top e eu acho que tipo devemos ter uma boa interação entre angolano de brasileiros portugueses em geral os países de língua oficial portuguesa nós já falamos a mesma língua e eu acho que cada vez mais devemos nisso entender tem o que eu acho do Brasil é tudo isso e tem mais algumas coisas que eu quero acrescentar é que eu não sei quando é que eu vou para o Brasil mas eu desejo um dia conhecer o Brasil é só questão e não me der condições financeiras que eu não tenho senão eu iria aí muito bem conhecer o Brasil de boa devem também nas favelas ver aí de longe e algo que eu vejo positivo no povo brasileiro é que é um povo bem acolhidora sinceramente eu vejo que os brasileiros um povo bem acolhidora acolhem muito bem os angolanos e também pessoas de outros países né ou seja acolhem muito bem o seu povo estrangeiro por aí fora e algo que eu acho muito top é verdade que tem pessoas mais que tem pessoas que não são boas tem racista por aí fora mas não podemos apegar sempre nas coisas negativas né porque pelo que eu vejo na interação aqui nos comentários brasileiros sempre tem me dado muita força para continuar com o canal para trazer sempre vídeos top tem brasileiro também que diz não tô vídeo não tá bom não sei o que é por aí fora negro que falam certas coisas eu me foco mais nas boas pessoas porque eu tenho que me focar em boas coisas que as pessoas têm para dizer uma das coisas negativas que não tem nada a ver não posso saber isso e eu também que eu tenho para dizer que Brasil fora a criminalidade que é muito alta lá e fora a corrupção olha sinceramente Brasil um país muito top de conhecer se isso fosse bem reduzido no Brasil Brasil sinceramente o Brasil deve ser tipo um Estados Unidos tá vendo porque que estraga praticamente do Brasil é a governação eu não sei se já tá melhorar né porque tem novo presidente talvez já esteja melhorar e a mais algo que eu vejo que estraga o Brasil é a governação e também a bandidagem então pessoal esse é o vídeo de hoje se curtiste desse vídeo deixa aí o teu like se não curtiste também deixa o teu like não se esqueça compartilha esse vídeo com todos os brasileiros com todos os brasileiros teus amigos vocês porque também podem compartilhar porque ele pelo menos vão saber qualquer coisa sobre o Brasil né e não se esqueça se não é inscrito no canal aproveita e inscreva-se no canal ativa o Sininho por hoje assim você vai estar ligado e notificado sempre que vai ter um vídeo novo aqui no canal deixa a tua opinião dos próximos vídeos que você quer ver aqui no canal me segue nas redes sociais caso você ainda não me segue Facebook Instagram esse vídeo que tá aqui também redes sociais vamos lá me segue vamos bater um papo trocar uma ideia top porque eu tenho boas ideias e eu sei que vocês têm boas ideias para mim para quem quer o meu WhatsApp essa que é o meu WhatsApp e tenho recebido lá muitas mensagens positivas muitas mensagens engraçadas vão lá podem me mandar mensagem no WhatsApp esse aqui tá aqui é meu WhatsApp e estamos nessa Eu te vejo no próximo vídeo hein galera me vejo no próximo vídeo vídeo legal estamos nessa Ele me voit tudo isso que eu sou de Zeca Música A que parece tu gero o business Por ti eu poderia pegar alguns piches Mec Por ti eu poderia colocar os gandos Música 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 Música